Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E depois de muita gente me pedir aí quais são os mods que eu utilizo no Watch O que eu utilizo para mostrar WN8, enfim Utilizo aqui pessoal o Aslan, o Watch Mod Pack E são pouquíssimas as opções que eu utilizo nele Vale lembrar aí a vocês pessoal que sempre que você for instalar um mod Antes de você instalar e se acostumar a utilizar isso Se pergunte aí se realmente é necessário você estar utilizando isso Porque você pode sentir muita falta quando o jogo for atualizado Esse mod não tiver up para você poder estar utilizando E se eu não me engano, se você for participar de alguma liga De qualquer competição oficial Você não pode fazer utilização de mod algum Então não se acostume a estar utilizando algumas coisas Que você não possa utilizar futuramente em uma outra ocasião Enfim meus queridos, baixei aqui o Aslan ontem E vou estar mostrando aqui para vocês exatamente como que você faz para instalar Eu instalei aqui, cliquei, baixei, executei o download Você quando for executar não esquece de ativar aqui essa janela de previsão Você vai instalar aqui normalmente Vai dizer qual é a pasta que está E vai estar mostrando aqui tudo bem direitinho Quais são as opções Enfim, aqui é a previsualização E vocês vão estar vendo Titio não utiliza nada demais A primeira delas já está marcada aqui É o que? Contadores de damage aqui no topo do ecrã Isso aí para mim também não faz falta Você pode, eu vou até tirar Porque o jogo hoje já faz isso Você pode colocar ali Caso você queira Ou Eu geralmente deixo lá em cima da tela Apenas o damage que você recebe E vamos aqui para a marcha Ver o que mais Titio utiliza Relógiozinho 24 horas na garagem Isso aqui é padrãozinho Vocês não precisam disso aí Eu utilizo Porque eu gosto de estar olhando as horas Ao invés de dar alt-type para ver Então acho que ajuda um pouquinho Carrossel Estou utilizando o carrossel normal Então definição do jogo Eu utilizo duas filas normais aqui Então Você não precisa de estar utilizando Fica a teu critério E o que eu utilizo bastante aqui É o que? Esse Tiesmarca Marca de maestria Marca de excelência Que vai estar te mostrando aqui Exatamente a porcentagem Que teu tanque vai ter O quanto vai faltar para a marca Aquela coisa toda Então fica mais fácil Para você em vez de clicar Nas estatísticas do veículo Trazer as estatísticas do veículo Para quando estiver exibido na garagem A outra coisinha Que Titio utiliza bastante aqui Deixa eu ver aqui Parece uma besteirinha Mas é o que? Definição de zoom Sempre que eu der zoom in Ou zoom out O meu zoom vai estar voltando Para o 4x Isso aí Eu me acostumei a utilizar Estou caindo em contradição A respeito daquilo que eu falei Porque quando eu estou sem o mod Isso aí faz uma falta Mas nada que algumas partidas Não resolva Até você se reacostumar Câmera livre Dos replays Para fazer ali Os vídeos Eu utilizo bastante E deixa eu ver o que mais São poucas as coisas Conquista de batalha Em tempo real Muita gente me pergunta isso A respeito Nos vídeos Quando eu mostro Enquanto está a partida ali Aparecem ali as medalhinhas As conquistas Então eu acho bacana Então fica exatamente aqui Para você poder marcar E a outra coisa Que o Titio utiliza É o Iazen Krasen Que é o que? Ele vai me dar o WN8 De cada partida WN8 de cada tanque E também vai estar Me mostrando aqui As estatísticas É... Totais De cada veículo Você pode mudar aqui o fundo Pode mudar o jeito que você quiser Tá pessoal? Então Eu utilizo o padrãozinho aqui O Iazen Krasen Original Coloco para resetar Todo dia Diariamente Todo dia Diariamente É ótimo Às 6 horas da manhã E... Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa É só isso Que o Titio utiliza Nada demais Eu acho que o mais importante aqui É o que? O Iazen Krasen E o contador De... E... A garagem, né? No caso Está aparecendo Tá? Esses aqui São os mods Que eu utilizo Enfim Você vai lá Dá o seguinte Ele vai te dizer ali O que você quer fazer O que você não quer E aí pronto Taca o pau aí E acabou Se gravou Vai ficar bonitão E depois Acabou Agora Vamos falar um pouquinho A respeito de um assunto Que é um pouco Mais polêmico O que é Meus queridos É... A comunidade oficial Do World of Tanks A respeito do XVM XVM é uma trapaça Não é Bom Eu tenho um vídeo No canal Que foi feito aí Há um ano atrás Basicamente A respeito do XVM A respeito do WN8 Se você não sabe O que é XVM Não sabe o que é WN8 Então você ainda É feliz nesse jogo Depois você começa A se preocupar muito Com isso aí Você começa a se estressar Cada vez mais Com o jogo Mas Se você quiser Ficar bom nesse jogo É bom você se ligar Um pouquinho A respeito do WN8 Já o XVM Que é o modo Que exibe aí O WN8 Dos players Para quem não conhece Direitinho Clica no vídeo aí Para vocês poderem Dar uma olhada Eu vou estar deixando O link desse vídeo Aqui Na descrição Desse vídeo Então vocês vão poder Ter uma ideia aí Por conta própria Eu utilizei O XVM Por um tempo Mas hoje Não vejo Necessidade alguma De utilizar E se é uma trapaça Não é Trapaça Eu acredito Que não seja Digo Que não é Agora Se é uma coisa Boa para o jogo Não Não é uma coisa Boa para o jogo Conforme eu falo No vídeo Causa Bastante Problemas Para a comunidade Principalmente Para a artilharia Que utiliza O XVM Junto E passam A ficar focando Naqueles players Que tem o WN8 Maior Os Super Unicuns Ou seja lá Quem for Quem tiver o maior WN8 Na partida Geralmente É o cara Que sofre mais Sendo O foco Das artilharias Enfim Não acho Que é uma coisa Bacana Para o canal Não acho Que é uma coisa Bacana Para o jogo Tanto é Que a Wargaming Já falou Que Em um futuro Ela vai estar Implementando Uma maneira De não exibir Mais os status Do jogador Assim como Talvez Também Está escondendo Até o nick Do player Aí sim Você vai estar Jogando contra Outros tanques Se não Contra fulano Ou ciclano Contra uma estatística Ou outra Vai ser tanque Contra tanque E aí sim Eu acredito Que vai ser um jogo Muito mais bacana Para todo mundo Então eu espero De coração Que esse Que Esse update Venha O quanto Antes E no mais É isso aí Meus queridos Os mods Que Titio utiliza Não são Nada demais Mas está aí Não tem dificuldade Alguma também Então Quem quiser Corre atrás Aslan Watch Modpack E dá uma olhadinha Nas opções Aquela Que lhe Agradar Você instala Até hoje Nunca tive problema Com o Aslan Utilizo ele Desde quando comecei A jogar o Watch Então já são quase Três anos Utilizando o Aslan E nunca tive problema Nunca fui banido E aquele player Que fala Ah fui banido Porque eu estou usando Um mod legal Que eu baixei Mentira Estava utilizando Besteira Com certeza Não foi daqui Porque eu digo Com toda certeza Eu utilizo E nunca fui banido Nunca sofri Nenhuma penalidade Muito menos Ter recebido aí Qualquer tipo de aviso Então meus queridos E era isso Que Titio queria trazer Para vocês Eu espero que vocês Tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like Um abraço Para vocês E até mais